Chega de demanda Chega de demanda Chega Este time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro de mangueira Chega de demanda Chega Este time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro de mangueira Chega de demanda 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 Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, amor Preste atenção, o mundo é um moinho E em pouco tempo não serás mais o que és E em pouco tempo não serás mais o que és E em pouco tempo não serás mais o que és Um, até mesmo tempo não serás mais o que és